Muito bom dia ouvintes da Estúdio 87, falamos ao vivo da Praça 15 de novembro, gravado também para as nossas redes sociais, é claro, né? Porque hoje tem um grande evento neste sábado, sábado aliás que é feriado, um grande evento que vai englobar o pessoal Harley Davidson, Nomads HD e também Longevidade Car Club, entre outras coisas que teremos por aqui. Vou conversar primeiro com Alf, Alf, bom dia, conta pra gente. Hoje também tem encontro de carros antigos, claro, um pouco menor do que tivemos há um mês atrás, mas um encontro bem bacana também, bom dia. Bom dia DJ, bom dia aos ouvintes. Pois é, na realidade hoje então a gente foi convidado até pelos Nomads HD para fazer esse evento em conjunto, né? Que hoje a gente tem que agregar as entidades, então assim, a gente vai estar fazendo aqui uma pequena exposição de carros antigos e também nós vamos estar recebendo aí em torno de, até depois o André vai expor pra vocês, mais de 100, 150, de repente 200 até Harley Davidson. Então é um encontro diferenciado, um tipo de exposição diferenciada, uma coisa mais customizada, vamos dizer assim. Então nós estamos aí com alguns carros, vai chegar mais durante o dia e vai também durante o dia vai ter show com bandas, show artesanal e outras coisas aí pro público em geral da cidade. A gente pede escusas, a gente trancou um trecho aqui da Oswaldo Aranha, do início da Andrade Neves até a 24 de maio, então a gente pede escusas do pessoal, mas não temos como fazer o evento se a gente não fechar a rua. Então a gente pede desculpa, mas ao mesmo tempo a gente está proporcionando um evento gratuito pro público de Veranópolis e de todas as cidades da região, né? Então a gente desde já agradece a oportunidade a ti, né? Que sempre vai lá de estúdio parceiro aí pra fazer os eventos junto conosco e ao mesmo tempo a gente agradece o pessoal da cidade que tá entendendo aí que a gente tá fazendo esse evento, trancou a rua, mas enfim, é um evento cultural pras famílias da nossa cidade vim conhecer um estilo diferente, um estilo diferente. Que bacana, deixa eu conversar com o André. O André faz parte do Nômade também, isso? Isso, eu faço parte dos Nômade, juntamente com o nosso capitão, o Guapo, Peruso. Diria que eu sou o embaixador dos Nômade fora de Veranópolis. E estamos aí prestigiando o evento e fazendo de tudo pra que dê tudo certo, né? André, conta pro ouvinte da estúdio, pra quem tá assistindo a gente também nas redes sociais, como é que vai funcionar o evento hoje? Bom, a gente tem uma reunião dos motociclistas, dos arleiros, lá no Belvedere do Espigão. E posterior, então, a gente, 11h30, a gente acredita, né? Às 10h30 começa a reunião, 11h30, em torno disso, a gente segue em carreata até a cidade de Veranópolis, né? Essa, na verdade, é a terceira edição, ela começou tímida. Na segunda edição já tínhamos 100 Arley Davidson. E agora, esse ano, vamos, a ideia de 150 a 200, né? O tempo colaborando. E esperamos que, além de Arles, vai, com certeza, vão vir outros estilos e outros motociclistas, né? Vocês fizeram o convite, então, a região inteira vai participar aí de motociclistas? Nós fizemos o convite pra, eu diria, pro estado todo, até fora do estado, né? E nós temos a presença do ROG, pra quem não sabe, o ROG é o grupo oficial da Harley Davidson, né? Então, eles estão nos prestigiando a segunda vez que vêm pra cá. A previsão é que eles virem com 32 Harleys, né, em comboio, pra fazer e participar do nosso desfile e da nossa festa. O pessoal, então, quiser ver esse desfile que vai acontecer, que vai chegar na cidade, a partir das 10h30, 11h, 11h30, por aí? De 11h15 a meio-dia a gente vai estar passando pela cidade. Perfeito, então sai lá do Belvedere, vem pra cá, o pessoal pode sair na janela pra ver, vai passar pelo centro da cidade, é isso, né? Isso, e vai ser bem bacana. Como o Alf falou, né, todo o pessoal tá convidado a participar, vê um estilo novo, um estilo diferente. Novo pra quem não conhece, mas pra gente que é purista, a Harley Davidson, é do nosso coração mesmo. Que beleza, vocês têm mais ou menos uma ideia de quantas pessoas vão estar participando? Uma estimativa nesse momento? Olha, o tempo colaborando, nós temos uma ideia de 200 Harley Davidson, fora os outros estilos de motocicleta que vão participar também. Que beleza, obrigado André, sucesso no evento. Muito obrigado, e mais uma vez agradecendo também o Longevidade, em nome do Alf, né, a toda a direção aí dos Nômades, o nosso capitão, o Picente, toda a turma que se empenhou, o Lennon, né, e vamos em frente, vamos, quem sabe seja o terceiro de muitos. Tomara, tomara que seja, Alf, então faço também o convite, o pessoal que venha pra cá, prestigia o evento, vai ter carro antigo, vai ter banda durante a tarde, né, começa a partir de agora, né. Perfeito, então a partir de agora já tá rolando o evento, né, enfim, muito fraco ainda, até porque hoje é feriado, né, então o pessoal dá uma dormidinha um pouquinho a mais, mas a gente convida que todo o público de Veranópolis e região venha ver um evento diferente. É um evento de um estilo diferente e ao mesmo tempo vão estar aqui com o pessoal dos caros antigos, vão estar com o pessoal de Veranópolis, muita gente de fora, então é uma maneira de descontrair, trocar uma ideia, o pessoal vai estar aí usando os restaurantes, então vai estar mexendo o comércio local e tudo mais, e nós temos a tarde, então a partir das 13h30, show com bandas, então vai ter duas bandas tocando, tudo mais, isso tudo é gratuito, isso é, a gente faz pra comunidade participar. Então a gente pede que a comunidade de Veranópolis e a região venham participar desse evento, porque vai ser muito bacana, e assim, ó, ninguém vai sair dizendo, bah, não valeu a pena, sim, valeu a pena muito, porque vão estar participando de um evento totalmente gratuito e oferecido, também no qual eu quero agradecer à Prefeitura Municipal pelo apoio, né, montaram o palco, ajudaram a trancar as ruas, nós temos as pessoas disponíveis aí pra ajudar a gente, aí no nome do Tony, do prefeito Valdemar, então o Romeu também, o nosso muito obrigado pela participação, que sem a Prefeitura também a gente não consegue fazer, então fica o nosso agradecimento aí de coração. Valeu, Alf, obrigado, sucesso em mais esse evento, né, sucesso é sempre garantido aqui contigo e com toda a galera do Logevidade, né? Não, com certeza, a gente se empenha muito todos os anos, e assim, ó, sem o grupo, um sozinho não faz nada, então eu agradeço a toda a Logevidade do Car Club, em nome do Gustavo, que é o presidente, que ele deu uma saída e não tá aqui agora, mas assim, a gente agradece de coração a todos os nossos sócios que colaboram com a gente e as outras entidades também. Valeu, esse é o Alf, e a gente falou direto da Praça 15 de novembro, onde hoje, então, acontece esse encontro de Harley, do Nômades HD, vai ter desfile a partir das 11h15 no centro da cidade, você acompanha aí, não perca, e durante a tarde tem show de bandas, tem show pizinho, tem carro antigo, tem muita moto pra você ver aqui também, então vem pra praça, pega a tua família, o tempo colaborou, então vem pra cá. É Didi Luzato falando das ruas de Veranópolis pra Rádio Estúdio.